Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e os incursores ficaram bem acomodados aqui a curta dos incursores está e ela tem um item em cima tá vou ter que dar uma volta tem um eco aqui vamos precisar de um espaço habitável lares lares claro você nunca foi em mar e de nove a localização é tudo os inimigos por perto conta comigo cal caraca ele deu só uma nela velho e no final das contas tudo isso vai valer a pena mas eu quero ir lá naquela parte de cima é só que vai dar a gente vai dar a volta aqui E aí E aí e aí e aí e aí eu acho que não era para eu ir aqui nesse momento né talvez e a tem um cara ali ó E aí e eu vou outra que eu minha bom olho e agora que eu vou ali eu vou ter que atravessar obviamente e aí E aí E aí e aí e aí eu falei que tinha alguma coisa aqui ó e de capanga Deixa comigo, meu querido O lixo de um homem, tá, então agora a gente já pegou tudo aqui, certo? Podemos seguir o caminho, tem uma caixa ali, como é que eu pego aquela por cima, tá. Por que que eu não consegui ali? Não sabe ali não? Eu quero ir ali dentro. Não sabe ali dentro. E aí? 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 Beleza. Aqui a gente já veio. Quer certeza que vai ter mais algum? Não, não tem não. Caraca, olha o tanto de coisa que a gente ainda está bloqueado porque a gente ainda não tem poder. Eu posso subir aqui em cima já? Não. Ver se tem coisas ali, olha. Depois que passarmos por isso, Kata e eu vamos poder descansar. Um lugar pacato e tranquilo. Igual costumava ser. Aí, olha. Quase igual antigamente. A Tannalor está mais perto do que nunca. Me dá um segundo. Aqui, beleza. Só ir dando umas bugadas. Ele vai. Beleza. Vida, gostei. Ó, parece que dá para ir ali, né? Tem que estar. Ah, ó. Beleza. Está escuro aqui, velho. Não está vendo nada. Consegue jogar isso para cá? Considere efeito. Ah. Errei. Espera os diabos ruim. Isso não é hora de parar, Kata. Não estou parando não, meu filho. Você vai ver? Ouço barulhos. O que é isso? O que é esse barulho? Não sei. Caraca, missão grande e gostosa essa daqui, hein? Ah. O barulho tem que sair. Pode ou não? Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que tem, não tem? Não. Então, aqui eu saí aqui. Aqui eu saí aqui. Ali eu não posso ir. Ah, tá. Espera aí. Aperte o save point aqui, tá? Eu lembrei. Deixa eu voltar a recuperar a energia. Tenho que focar. Não sei se eu upo mais aqui. Eu acho que eu vou tentar ganhar um ponto de medir aqui, galera. Espera aí. Tem uns inimigos aqui, não tem? Onde é que tem inimigos aqui mesmo? Porque eu falei, puta, velho. Ah, aqui eu não fui, né? Nessa parte? Eu fui. Fui. Foi, 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 foi. Tá. Ah, não. Tá. Bom, vamos lá. Mas eu acho que eu vou tentar ganhar... É... Depois... Vem pra cá. Não. Aqui mesmo, não é? Estou perdido agora, galera. Estou perdido agora, galera. Aqui. Tá Então, vamos lá Vai ter alguma batalha aqui Ó Fudeu 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 Era? Não. Sua porta vai se perder. Desparando, craga. A banira não dano. Tá lá? Não. Não. Espera. É... ... 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 Ah, eu posso posicionar o localizador. Eu vi ali. Localizador. Beleza. Vou botar aqui. Talvez seja vinculado aquele bagulho ali. Né? Tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Preciso de um save point, gente. Eu não vou naquele lá longe, porque senão vai respawnar todos os caras aqui de novo. Caraca, o bagulho tá sinistro aqui, viado. Outra portinha ali. Pera aí. Não tem nada ali. E já. É isso aí. Não esquece quem você é de verdade. O que quer dizer, hein? Confia no seu coração. As coisas ainda vão piorar. A vida é preciosa. Felicidade também. Se fosse simples assim... É, simples assim. Se você ver um futuro com o Mary, encara. Você não entende, eu não posso. Óbvio. O que é que é que é que é que é que é o doido? Oi! Lá tá as velhas. Por aqui. Mais um pouquinho... Perfeito. Obrigado. O papo estranho do cara, né? Vou procurar outro caminho. Encontra aquele droide. E fica vivo. Tá, vem dar um save point, jogo! Itens. Eita, agora ficou tudo escuro. Isso não é muito convidativo. Não mesmo. E aí, Billy? Ouço monstros. Monstre. Algum dia é bom ou ruim aqui. Ninguém vem aqui já faz um bom tempo, amigão. Esse é o sombozinho ali, ó. Os droides da matriz da floresta. É, os caras estão espiando a gente aqui, meu querido. Calcasts. Fudido aqui. Tem itens, ó. Tá, ali eu já fui, já, né? Vamos lá. Tá bom. Que susto! Então, por aí não. Tá, então tem que ir por ali mesmo. É, já viu, né? O meu susto era que a porta fugiu na minha cara. Degan vai destruir a Z pra conseguir o que quer. Ele tá obcecado. A gente não devia ter deixado ela no posto. Temos que pegar ela de volta. Aí tem monstre aqui, meu né? Bidi! Eles estão empurrando a gente pra enfrentar o monstro. Jabo ruim. A musiquinha tá crescendo, mano. É, agora que tá ruim, ó. Viu? 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 Você é corajoso. Aqui está. O que você quer com isso? Isso. Isso são ordens do Téria. Isso é por mim. Perdemos o nosso bagulho ali. Mandou bem, BD. Estão altos. Aqui está. Estão altos. É agora. R1 e X. Boa, garoto. Sempre me dando um olhar novo, não é não, Série? Tô bem, amigão. Vamos lá. Vamos ver. Preciso de um save point, Série. Chegamos. Vamos ver habilidades. Força, vamos ver o que temos. Confundo até uma noite mais resistente, tá? O que é isso aqui? Ah, mas isso daqui, não sei se... Dupla empunhadora eu nunca uso. Blaster também não. Interessante isso daqui. Reduz o tempo do carregamento concentrado. Ventidão dos inimigos. Vai recuperar a força ao derrotar o inimigo. Foco rápido. Telekinese eu nunca uso, né? Mas não faz sentido usar isso daqui, né? Eu preciso pensar em alguma coisa para batalhar com vários... Eu vou aumentar isso daqui. Temonóides mais resistentes. Violo. Agora até os chefes, os mini bostas. Vou fazer. Galera, valeu. Se inscrevam no canal e deixem like aí. Um beijo, eu fui. Tchau. Tchau.